Animais Poéticos Animais Poéticos é uma obra coletiva de poesia ilustrada em Fantojovenil. Neste livro, constituído por 20 poesias e outras tantas ilustrações, os animais ganham características humanas, significam sentimentos e ações que vão encantar os mais novos e não só. O carneiro pelou a ser, que não ficou magoado, conseguiu saltar felizmente e já está habituado. Não foi a primeira vez que o fez, nem tão pouco será o último. Se não conseguir passar por baixo, dará um solto por cima. Esta é a sua natureza, atrás de cerca não consegue permanecer. Bicho indomável, quando o voltar a fazer, ninguém vai saber. Esta obra foi criada com o propósito de solidariedade social. Contou com a colaboração ativa de 23 pessoas, durante cerca de 20 dias. Entre elas, a poetisa, criadora, mentora e organizadora do projeto e 17 ilustradores, sendo 14 portugueses, 2 brasileiros e 1 espanhola. Quem quer viajar com a carochinha, pelo céu, pela terra ou pelo mar. Podem ir com ela até a Conchichina, ela adora passear. Tantos países para descobrir, o mundo inteiro à espera. Viajar ela quer ir, cansada de chamar ela e desespera. É formosa e bonitinha, sonha diariamente. Encontrou uma moedinha, ficou logo toda contente. O seu sonho é viajar com o melhor pretendente. Pronto a cantar e encantar, de países enche a sua mente. Contou também, com o apoio do meu pai, Luís Costa, e de três amigas mais chegadas. Vanda Ramalho, Ana Paula Canteiro e Fátima Ramos. E o generoso prefácio da renomada escritora de inúmeros livros, Infanto aos Jovenis, Luísa Ducla de Soares. Hienas, chacais e abutras vivem entre nós. Aproveitam-se de fragilidades e daqueles que estão mais sós. As moscas e os caravelhos também se tentam aproveitar. Dos micro-organismos e bactérias, é melhor nem falar. Seres de grande e pequeno porte partilham o nosso ecossistema. Uma metáfora social, retirada de uma cena de cinema. A maior parte das pessoas aqui envolvidas não se conheciam antes deste projeto. Criou-se, através de contactos de amigos e das redes sociais, uma sinergia por um propósito maior. Contribuir para a causa oncológica infantil-jornil. As receitas deste livro vão reverter para acreditar Associação de Pais e Amigos de Crianças com Câncer. Enquanto o gato dorme, a dona escreve. Com os seus pensamentos é escrito, de uma forma que quase não tem se atrevo. Expressando ideias, espalhando palavras, do mundo imagens retém, conhecimentos de palavras. Com este gesto, contamos fazer felizes todas as crianças e adultos. Associação de Pais e Amigos de Crianças. Associação de Pais e Amigos de Crianças.